Estou aqui para parabenizar todos os funcionários públicos, especialmente os funcionários públicos da nossa querida Guariba. Funcionários tão importantes para uma administração pública que carrega a nossa cidade com muito trabalho, empenho e dedicação para que nós possamos deixar manter uma cidade limpa, uma cidade com educação, uma cidade com saúde, com administração. Eu quero parabenizar mais uma vez a todos os funcionários por esse dia tão importante, pessoas importantes na vida da nossa cidade. Parabéns a todos!